Tá com fome? Fome Tá com muita fome? Fome Fome? O que você tá comendo? É melo É lixo? É lixo Tá gostoso? Tá gostoso? Fala com a mãe cabocão O que é isso? É cocô de rato? É cocô de rato? Acabou Você quer mais? Não tem Acabou Não tem mais Acabou? Acabou Socorro Terremoto Olha aqui pra mãe cabocão Canta essa música aí Fica linda Acabou Acabou Parou Parou de pular? Parou Parou não? Vai no meu Vai cair aí no canto Oh meu deus Tá com sono vida Pula mais cabocão Vai pular mais? Tá cansado? Meu brinco Dá pra mãe Obrigada Onde você vai? Parou Hein? Hein? Mãe Oi 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 Mãe Mãe você vai? Tia 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 Oi 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 Oh, minha rainha Oi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi 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 Você quer água? Você quer água? Tem água ali na cadeira. Você quer água ali na cadeira? Você quer água ali na cadeira?